Bom dia, tudo bem? Eu sou o João. Bom dia, eu sou a Rosa. Mais um vídeo diário do Caça-Fantasma Brasil. Rosa, o pessoal está gostando, hein? É bem interessante. Tira muitas dúvidas, né? E essa é a nossa ideia, Rosa. Conversar com vocês, trazer o sobrenatural dessa forma... Simples e prática. Puxa, tirou daqui. Então, dentro dessa ideia, eu vou ler pra vocês agora o e-mail da Débora, que é muito interessante. Na verdade, é um depoimento sobre uma limpeza energética que deu errado. Fracassou. Fracassou, como ela botou, é. A Débora é do Rio de Janeiro. Conheço há pouco tempo vocês, porém já o suficiente para admirar e respeitar o trabalho sério que vocês desenvolvem entre o astral e o planeta Terra. Desde pequena, vejo, sonho, sinto e ouço pessoas que já não estão mais vivas. E às vezes, em sonhos, consigo prever acontecimento com pessoas que conheço também. Mas fico na minha, quieta. Pois nunca quis, talvez por medo, de mexer com o desconhecido, me aprofundar nas experiências que tenho. Eu tinha 27 anos, aproximadamente há 22 anos atrás. Eu frequentava a casa de uma prima onde haviam muitos desentendimentos, briga entre irmãos e coisas inexplicáveis ocorriam ali. Um dia eu quis dar uma de higienizadora do astral e me lasquei. Fiz, sem preparo algum, uma limpeza espiritual naquela casa com defumador. Quando finalizei a tal limpeza, me vi com uma dor dilacerante em minha cabeça. Parecia que havia enfiado um punhal no meio dela. Fiquei três dias e três noites sem dormir, sem me alimentar. Só conseguia beber água com sal e açúcar alternadamente. Fui à emergência de um hospital, fiz todos os exames possíveis, usei morfina, anti-inflamatórios e outros analgésicos e nada. Na manhã do quarto dia, ao me ver desesperada de dor e agonia, a minha prima, dona da tal casa, sugeriu-me levar-se à casa de uma rezadeira, numa fazenda próxima de onde eu estava, interior do Rio de Janeiro. Fui totalmente descrente à rezadeira. Ao chegar em sua casa, ela me levou ao seu jardim, me sentou numa cadeira e começou a me rezar. Gente, eu imediatamente adormeci ali sentado enquanto ela me rezava. Eu só me dei conta de onde estava quando ela me acordou no final da reza. Inacreditável! Eu não tinha mais dor nenhuma. De lá para cá, acredito mais do que nunca em benzedeiros e coisas do mundo espiritual. Hoje continuo com minhas experiências paranormais. Estudei bastante para tentar entender porque me incomodava internamente. Mas continuo deixando esse dom só comigo, quietinho, risos. Bom, contei essa parte da minha história só para pedir que vocês abordem esse assunto, o que aconteceu comigo lá naquela limpeza. Acho muito bom alertar pessoas que não entendem o sobrenatural e mesmo assim se metem a querer ajudar os outros e acabam com encrencas como essa que eu me meti. Graças a Deus, nunca mais mexi com quem está quieto. E eu estou bem, risos. Gratidão a vocês, meus queridos, que realizam tão sobriamente o trabalho de vocês. Ajudando aqueles que necessitam, não somente pela consulta espiritual, mas acima de tudo de entendimento e conhecimento para conviver com as energias que permeiam a Terra. Obrigada! Vocês são um queijo com goiabada, uma combinação perfeita. Cheios de amor, ternura, gentileza, me inspiram muito. Que a luz de Deus esteja sempre com vocês. Um enorme abraço com todo o carinho e admiração da Débora. Obrigado, Débora. É, Débora, sabe o que acontece? Você vê, você tem a sua paranormalidade até mais para o lado de avisos, né? Ela vê as coisas, não para o lado de comunicação com os espíritos. A hora que você tentou trabalhar a sua sensibilidade para os espíritos, para as energias, você se deu mal. Então fique com os avisos, fique com o que você tem domínio. Vai ver que você não ganhou permissão para fazer isso. É interessante, né, Rosa, como pegou ela fisicamente forte, né? Porque ela não teve o suporte, a proteção da sua força, do cosmo, porque ela não é o caminho dela. Aí já fica indicado, não é o teu caminho. O teu caminho é ver coisas, situações... E isso dela ficar para ela, dela não dar os recados, também não atrapalha, porque ela está bem, né? Não, não atrapalha, porque foi uma opção dela. E como ela já fez, desculpe eu dizer, querido, algo errado na paranormalidade, que foi entrar no campo que não tinha sustentação, ela resolveu ficar neutra. Interessante que logo depois dessa experiência ruim que ela teve, ela conheceu uma benzedeira que mostrou exatamente como é real o sobrenatural. Não, a benzedeira, dentro do meu conceito, é a nata da espiritualidade. Não tem conhecimento, não tem estudo, não tem ego, vai ali, benz e faz o que ela nasceu para fazer e tudo bem. Para mim a benzedeira é a nata da espiritualidade. Então tá, Débora, muito obrigado pelo seu depoimento, é importante as pessoas entenderem... Seus limites... Seus limites, né, Rosa? Racionais, não querer racionalmente, ou através de conhecimento, entrar em áreas de que precisa ter a sustentação para poder ver, olha, essa energia é de um vivo, é de um morto, é de um espírito. Então ela não teve essa sustentação, mas tem condições de captar coisas que vão acontecer. Daí para ela se preparar para dar suporte para outros. Perfeito. Obrigado pelo depoimento, um grande abraço a vocês todos. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Muito obrigado. Obrigada, até o próximo. E aí